Muito bom dia rapaziada, mas só aqui dentro do meu quarto que tá 18 graus aqui, só que lá fora meu parceiro tá 35 graus. Mano, de verdade mesmo, a sensação térmica que tá hoje aqui é de uns 45 graus, porque meu parceiro tá ensolarado mano, tipo assim, dá um sol rachando. Mano, se liga nisso aqui, mano, não tem como ficar lá fora, tá tendo queimada, os bagulho tá louco, o meio ambiente tá maluco papai, porque mano, os seres humanos são uns lixo que não cuidam do planeta, tá ligado? Então mano, tudo aqui pra fora tá muito calor, você tá sentindo muito calor nesse exato momento agora? Se você não tiver no ar condicionado ou na frente do ventilador, eu tenho que certeza você vai tá com calor, porque mano, o ambiente tá quente, tá ligado? E eu mano, eu comprei um presente pros meus amigos aqui da casa, mas não são os amigos ricos não, que todo mundo tem ar condicionado, são pros meus amigos mais baixar renda, tá ligado? Vem comigo. Mano, vamos fechar aqui ó, porque mano, tá muito calor. Ó, eu tô no meu quarto gostosinho, bonitinho, com ar condicionado, certo? E eu tenho certeza também mano, que o Renato Garcia tá no quarto dele com ar condicionado, o Renato Febino tá no ar dele com ar condicionado, Eu tenho certeza que o Gui tá aqui dentro no ar condicionado, Guilherme! E o Coronado também mano, o Coronado ele acabou de colocar ar condicionado no quarto dele, porque ele não tava aguentando de calor. Então rapaziada, o que que eu fiz? Alex, é ligar a luz. Eu comprei pros meus amigos um ar condicionado portátil mano, eu paguei mais de mil reais nesse ar condicionado aqui. Ele mano, não é um ar que você tipo instala no aparelho, até porque ia demorar muito. Mas mano, ontem eu fiquei lá naquela salinha dos cameramen, tá ligado? Moleque lá embaixo. E mano, tava um calor insuportável. E eu falei, mano, quer saber? Eu acho que eu vou fazer a boa pra casa, vou comprar um ar condicionado aqui. Porque mano, eles tão precisando. E não tem como ficar lá embaixo sem ar condicionado. Então mano, eu vou chegar com essa surpresa lá pra baixo e vamos ver qual que vai ser a reação dos nossos colaboradores que trabalham aqui com a gente. Os nossos cameramen, os meninos que ajudam a gente nos vídeos. Né Jamie? Fala você, Jamie. O Jamie, mano, é meu cameramen agora, tá ligado? Estou falando igual um cara. Mano, lá embaixo tá insuportável ou não tá? Nossa senhora. Mano, lá naquela salinha não tem janela, não tem nada ainda. Vixe, é um calor lá dentro. Mano, de verdade, tá um calor insuportável aqui no vinho, né? A gente tem uma rapaziadinha aqui hoje, mano. Eu vou mostrar pra vocês uma plataforma chamada Pocket Broker. O que que é essa Pocket Broker, Léo? É o lugar certo para fazer negociações online no mercado financeiro, Zezé. Já tô aqui, mano. Já tô aqui na Pocket Broker. E aqui ele já fala, ó. É o lugar certo para você fazer negociações online nos mercados financeiros. Mano, vem comigo que hoje eu vou ensinar vocês como que mexe nesse mercado financeiro. No gráfico que sobe, no gráfico que desce. Calma que não é difícil. Eu vou ensinar tudinho pra vocês, demorou? Já clica no primeiro link aqui. Você já vai cair nessa tela. Eu vou ensinar você a fazer o seu cadastro, o seu depósito. Como que analisa o gráfico. E também retirar o seu dinheiro. Vem, papai. Ó, primeiramente você vai fazer o seu cadastro, beleza? Você vai colocar o seu e-mail aqui, a sua senha. E coloca o código promocional. É esse aqui que tá aparecendo aqui na tela, rapaziada. Pra você ganhar bônus. Você usando esse código. Depois eu vou te contar um segredo. Usa esse código que eu já te conto. Bom, rapaziada. Já entrei aqui na Pocket Broker. Tô com 2.623 aqui, mano. Em saldo pra mim. Operar junto com vocês, beleza? Essa aqui, ó. É uma conta real. Essa aqui, ó. É a conta demo. Fechou? Então hoje eu vou operar aqui, ó. Na conta real junto com vocês. Beleza? A gente só vai mostrar pra vocês que é a conta real de verdade. Aqui, ó. Você vai recarregar a sua conta quando você não tiver. Se você tiver zerado aí, você recarrega aqui, ó. Você clicou aqui em recarregar. Escolha um novo método de depósito. Vai clicar aqui embaixo. E esse aqui é o seu método de depósito. Tem Visa, Mastercard. E aqui, ó. Já dá o tempo estimado que o seu dinheiro já cai aqui na sua conta. Pra você já começar a operar, beleza? Mano, tem Visa, Mastercard. Tem diversos outros bancos. Mano, tem muito. Tem até Bitcoin aqui, rapaziada. Então você pode depositar o seu dinheiro aí do jeito que você quiser. Depois que você fez o seu depósito, você tá com o dinheiro aqui na sua conta. Mano, vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Vocês sabem que o gráfico, ele sobe e ele desce. Disso vocês sabem. Ó, aqui é pra subir e aqui é pra descer. Então você vai olhar o gráfico. Ó, ele tava aqui em cima. Ele tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo. Então, provavelmente, ele vai continuar descendo. Porque ele já veio de uma decadência bastante, certo? Só que o que você tem que prestar atenção é o quê? Se ele vai subir agora ou se ele vai descer agora. Você entendeu? Então, ó, o valor que eu vou deixar aqui vai ser de 10 reais. Fechou? Só que você pode colocar outros valores. Pode colocar 200, colocar 1.000. Mano, coloca o valor que você quiser. Agora eu só tô ensinando a vocês como que jogar, beleza? Eu acho que ele vai continuar subindo. Então eu coloquei pra cima, vamos ver. Eu coloquei pro gráfico subir, rapaziada. Vamos ver. Mano, se o gráfico vai continuar subindo, subindo, subindo. Mano, eu acho que ele vai subir bastante. Então bora. Ele não pode descer dessa linha aqui, ó. Mano, ele só tem que continuar subindo. Se ele continuar subindo, galera, eu ganho grana, tá ligado? Opa! Ganhei 19 reais. Vocês viram aqui, ó. Mano, eu acabei de ganhar 19. Já subiu aqui, ó, pra minha conta. Tô com 2.632 agora. Mano, foi muito, muito massa. Vocês viram, mano? É assim que eu opero na plataforma Pocket Broker. Basicamente, você vai ver se o gráfico tá subindo ou se ele tá descendo. E aí você coloca pra cima ou pra baixo. E aí você já obtém o seu lucro. E pra você sacar é bem fácil. É só você clicar no seu perfil. Clicar em Finanças, beleza, rapaziada? Clicar em Retirar Fundos. Aqui tá o valor que você tem atualmente. Você coloca o banco que você quer retirar em Bitcoin. Você escolhe o valor que você deseja retirar. Olha aqui os meus... Os meus sacos. Aí você preenche todos os dados bonitinho. Que o seu dinheiro já vai tá na sua conta. Beleza, rapaziada? Se você gostou dessa plataforma, mano, bora jogar também. E você lembra que eu tinha falado que tinha um presentinho pra você? Seguinte. Antes, com qualquer depósito que você colocava aqui na Pocket Broker, você ganhava 60% de bônus, certo? Agora é 100%. Tudo que você colocar, você tem de volta, beleza? Então é isso, rapaziada. Você vai ter 100%. Você vai ter o dobro de depósito assim que você depositar na Pocket Broker. Então, rapaziada, vem comigo. Já clica aqui. E bora pro vídeo, meu parceiro. Chama. E vamos levar esse ar-condicionado lá pra baixo e vamos ver a reação da galera, tá ligado? Mano, esse bagulho aqui é pesado pra cá. Mano, tomara que resolva os problemas lá. Porque, mano, eu paguei caro pra gente não passar mais calor. E passar calor, mano, é muito ruim. Pira, eu não consigo nem dormir no calor. Galerinha! Pô, parceiro, eu nem te vi. Beleza? Mano, eu vou comprar lá pra baixo. Quanto que vai ser esse vídeo aqui, só pra você saber? Você tá com muito vídeo? Eu tô até terço, quarta, quinta, sexta. Então, só não filmo muito lá. DIGO, sai daí com a moto! É que tem uma moto muito rara que eu comprei. Muito? Muito. Digo, sobe com essa moto aí, Digo. Sai daí, Digo! Sai daí, Digo! Vamos, Digo, trabalhar, meu querido! Esse é o seu funcionário novo? E a, o coronário falou, mano, em cinco minutos vai vazar. Falei, não vaza a minha moto. Já desce esse gravido novo. Calma aí, que vai sair. Que que é isso aqui? Vai falando enquanto a moto vai saindo. Esse aqui é um climatizador, lá pra aquela salinha lá de baixo. É um ar-condicionado portátil, tá ligado? Mano, lá embaixo não tem como ficar. Ali o teto é de vidro e fica um forno. Eu comprei de amostruário. Bom, né? Ah, tá legal. Eu tava lá. Sim. Bom, né? Gostou? Bacana! Legal! Maravilha! E aí, o que? Gostou? Grandinho. Grande? É tipo um ar-condicionado portátil mesmo. Pode passar, vai firma pra lá, viu? Beleza, beleza. A gente tem que comprar uma moto nova aí. O bagulho tá louco. Esse cara tá comendo, quem tá vendo? Chama, babaca. Bota logo ali, não pode mostrar. Eita, que lindo. Galerinha, meus colaboradores, os cameramen. Olha aí, Zeca. Olha aí, Zeca. Olha aí, Zeca. Meu Deus, é seu. Mas tá precisando, Léo. Tá vendo? Muito. Eu comprei pra vocês o ar-condicionado pra comprar aquela saquinha aqui. Que aqui no cabelo é esse mesmo. Tava um forno de pizza, né? É mesmo, Luiz? É época de política, já vai chegando. Rapaz, é porque eles vão reformando. Eu voto, você quer voto? Quero voto, quero voto. Vou votar vocês. Melhor que nós na casa. Aí, galera. Eu voto é todo seu. Mano, o bagulho é o seguinte. Esse é de botar água, né? É de botar água aqui, ó. É, eu acho que é. É de botar água. Mano, ontem eu tava no shopping junto com o Jaymin. Nós já tínhamos reclamado. Aí, ó. Tá vendo? Coisa boa. Chegou agora, já chegou com o ar-condicionado. Não passou nem o sofrimento. Quanta B.L? Quanta B.L. Mano, ontem eu tava no centro com o Jaymin. E aí, tava lá de amosturado, mano. Isso aqui tava funcionando. Tava atorando. Aí eu passei na frente isso aqui, ó. Juro. Geladinho. Mano, eu nem virei na caixa. Porque eu peguei o que tinha lá. Mano, fez assim, ó. Gelou minha perna. Eu falei, o quê? É esse. Mano, o que custa esse? Ela, não, mano. Tem outro. Eu falei, esse. Esse? Esse. Esse é o que tava na vitrine. Já tava funcionando. Mano, eu tava... Ai! Mano, eu já tava funcionando. Fá nois, já. É. Nossa, eu não aguento mais entrar naquela salinha e fumar o nargo. Eu também não. Eu também não. Ah, eu também não. Eu falei de comprar um ventilador. Ninguém quis. Ah, ventilador. Léo é meu perfeito. É ventilador pro funcionário. É, ó. Vai fumar o nargo deles ali embaixo, mas não tem como ficar aqui embaixo. Porque esses vidros, rapaziada, ó, eles quentam e aqui debaixo fica um calor da pega, irmão. Tipo assim, é muito quente. Cês não tá ligado. É muito quente. O sol de 35 graus batendo nesse vidro e jogando aqui pra baixo, mano, o vidro deve estar muito quente. Olha. Mano, coloca a mão no vidro, juro. Au, tá pelando. Ih, olha o bagulho. Tá quente demais. Traz aqui, coxa. Traz aqui. Cês gostou, galera? Cês gostou? Mano, é pra vocês, mano. Agradeço. Os colaboradores, os cameramãs. O novo cameramãs do Coronado. Cês gostou, Edu? Obrigado. Deixa eu falar a voz do Silvio Santos, véi. Aí, olha só. Vai pra lá. Acabou, vai todo mundo trabalhar. Acabou. E o Faustão, ele imita bem. E o Faustão, é o Faustão. Eita, grande ventilador. Climatizador, galera. Tá, mano. Olha o sofá. Olha aí, galera. Mano, olha só a salinha. A salinha é Tadeles, mano. Tem até um Play 5 pros meninos jogarem, ó. Tem um simulador aqui também de voo. Os meninos ficam jogando. O Gabs é muito bom. Onde já vai instalar isso aqui? Aqui, papai. Agora. Pô, mas tem que pegar a mangueira e colocar água nele, ó. Pela essa parte aqui, coloca, ó. Cê tira, cê... Tem que colocar. A mangueira, papai. Pega lá, pega lá. Tem mais água, paga aí. Que legal esse aqui, ó. Minha mãe tinha um desse aqui. Você é onde? Ah. Quando meus irmãos moravam no apartamento, tinha um desse aqui no quarto dela. E gelava? Muito. Eu não sei se um desse vai gelar tudo isso aqui, mas acho que vai dar uma refrescada boa, né? Tem que fechar a porta, né? Vamos fechar aqui a porta. Não pode ligar ele sem água. Não pode ligar isso com água. Mas acho que não gela daí. Tem a parte da... Pode ligar aí. É, ó. Tem ventilação, ó. Liga a ventilação. Liga a ventilação, ó. Ligar? Liga aí, liga aí. Você não pode ligar a climatização sem água. Esse aqui cê pode ligar. Uou! Salve. Mano, o ar é... De verdade. Aí, ó. Gostoso, né? Um ar com água não vai ficar gelado, né? Mano, é um ventilador grandão. Olha só, ó. Gelada. Eu gosto o ar. Eu gosto o ar também. Eu acho durar o ar. Fazia muito tempo que eu não vi uma parada dessa. Eu também, mano. Eu tava até acreditando. Lembra que nem acreditou de colocar o ar aqui? Quem falou, mas daí... Sabe onde que tinha um desí? Lá no Paulinho, mano. Isso aqui é um grandão. Gigantesco. Lá dentro é sempre gelado, mano. Onde vai? Aqui, ó. Ah, Pedro. Os caras vêm com água com força. Aí, galera, ó, só vamos combinar uma coisa aqui, ó. Tá certo, eu tenho isso aqui em casa. Eu tenho em casa isso aqui. Esse bagulho é de vocês. Vocês têm que cuidar e não pode colocar aclimaçador sem água, senão ela estraga. Eu tenho em casa. Eu tenho em casa, eu faço aqui. Por que tá escrito não colocar na água aqui? Vai pegar fogo. A moção é um caixão, se tem um ventinho gelado e você não estraga não, bicho. É aqui. Mas essa caixa não tem a leite de água. Gente, 80 litros tem ela. Ufa! Tá assim, sério. Dá pra colocar gelo. Quanta litro, ó. Claro que não, bicho. Dá pra colocar gelo e ela vai ficar mais... Colocar gelo, mano. Compre um saco de gelo. Mas não dá pra pôr gelo, sabe por quê? Ele mesmo já vai gelar ligado na tomada de gelo, sabe? Ele gela? Ah, então colocar... Servelho é mais gostoso. Quando for tomar água, vou pegar daqui. Vai tá geladinho. Vamos fazer o teste. Segura aí o... Friquito. Agora tá com água. Agora tem que ligar. Liga aí, liga aí. Tá com água já. Agora tá com água. Já tá na hora gelada? Eu acho que já, mas eu acho que ainda a água não gelou. Filtra aí, desliga. Filtra aí, desliga. Filtra aí. Vou botar com mais água. Ah, viado, juro. Eu acho que tá gostoso já. Ó, já tá começando aqui lá. Fecha a porta ali, né, Zé? Tem que pôr mais água, Du? Tem que pôr mais água, Du? Mas eu acho que tem que colocar mais água. Tramangueira. Eu gostei demais. Eu gostei também. Tá secado? Eu acho que se botar muita água, deixar ele, tipo assim, gelando uma hora, assim, com essa porta fechá-la, na hora que a gente entrar aqui dentro vai tá tipo igluta, ligado? Vai tá tipo igluta, ligado? Vou falar que você rende água dentro desse bagulho, tá? Cê vai vendo. Ele vai abaixando ali, aquele meio ali de água. Boa energia, que você tem que consumir uns quatro arco-condicionado. Brincando. Eu acho que a água tem que passar por aqui, Du? E que que vai em cima, será? Eu acho que a água tem que passar por aqui, Du? É, ó. É aqui mesmo embaixo. Mas eu acho que aqui vai lá, Du? Não, vai faltar água, eu acho que... Não, vai faltar mais água. Eu tenho isso em casa. É, não quebrem, gente. Vamos dar um corte e vamos trazer ele funcionando? Bora! Vamos dar um corte, galera. Vamos dar um corte, que eu vou trazer ele funcionando, que a gente vai trazer a mangueira. E vamos esperar a brincha lá. Só daqui tá com detergente, fazer bolinha de sabão. Miseric. Joga aqui, ó. Joga aí em cima. Joga aí, joga aí. Eu acho que a água vai lá pra baixo. Se tá falando... Não ensucando! Nossa, mano! Agora eu vou começar a chamar. Um... Eu acho que ele... Ele desce a água... Tô morto de um motor, a água. Eu acho que tá aqui, mano! ... .. Você vai fazer água, né? Não tem garantia. Ah, esse aqui é pra vaporizar, eu acho. Pra vaporizar a gente também, hein. Tem um manual aqui, gente. O Eric, que pediu 3 carvãozinhos... Eu acho que é isso aí também, galera. Mano, a água tá demorando gelar. A água não, né? O ventre tá demorando gelar porque eu acho que dentro desse negócio tem uma resistência que gela. E essa resistência eu acho que ainda não gelou pra gelar a água pra sair o ar gelado, entendeu? Então eu acho que vamos deixar aqui um tempinho funcionando, vamos encher ela de água e vamos ver se vai gelar igual a ar-condicionado. É em cima da pôr água também. É em cima da pôr água? Ah, de acordo com o manual. É com a pôr água em cima aí na lateral. E aí a água da lateral cai aqui dentro. Não dá pra tirar esse tambor aqui. Esse tambor aí, acho que tem como. Não, mas você tira a água desse tambor atrás, né? Tem um bagunzinho atrás aí, ó. Sabiara, tem como colocar uma mangueira direto aqui atrás, ó? Sério? Só que daí sai tudo. Ah, não, eu acho que é pra tirar a água, eu acho. Tá bem sujinho, né? Eu comprei bem quando eu tava usado mesmo. É a cor do papelão, rapaz. É um papelão isso aí. É um papelão. Nossa, que sujinho, eu pensei que fosse pó, viado. Esse daí é passar água por dentro, tá vendo? Ali, ó. Pra gelar, ó. Ah, é papelão. Nossa, os caras fazem bagulho de papelão. É aqui, roubaram seus vídeos, hein? Ó. Aqui tá falando que pra usar o modo climatização, que é o que gela, água nunca pode estar pra baixo do mínimo. E ali tá muito pra baixo do mínimo. Nossa. Então vamos dar um corte aqui. Vamos dar um corte aqui no vídeo, vamos pegar a mangueira, vamos encher de água essa parada aqui, pra começar a gelar, porque, mano, só tá saindo um ventinho, tipo, tá querendo gelar, mas não tá gelando. Tô sentindo. Porque, mano, eu juro, eu passei na vida, olha, assim, ó. Mano, eu voltei, eu falei, eu voltei, 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 agora por água. Vamos por água, galera. Nossa, que legal. Pode abrir, pode abrir. Ah, abraço. Abriu? Ah, tá, é, tá segurando. Tá. Então, bora, rapaziada, pegar aqui a mangueira. Nossa, 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 eu vou. Não, olha a câmera. Meu Deus. Tá com pressão, hein, Múcio. Saiu, nossa, eu tô. Nossa, viado, eu vou jogar um pouco de saco, que é saco que tá quente. Nossa senhora, eu vou dentro do zói. Ah, é, vai te ver. Viado. Du, tira, tira a longa da piscina. Vou jogar o indivíduo lá dentro. Viado, vem com pressão no zói, Viado, vem dentro do meu zói. Aí, pronto, galera, eu já tirei a água quente, tá ali na mangueira, quer mais uma? Não. Vamos colocar aqui, ó. Pô, tô com pressão, moço. Põe a mangueira lá dentro. Aí, ó, vê se tá enchendo, vê se tá enchendo lá. Tá enchendo agora, ó. Ih, você já tá quase pronto. Não, vai ter que encher mais. Mas, eu vou deixar enchendo aqui a parada, tá ligado? E aí, a gente vai fechar tudo aqui e vamos ver se esse ar-condicionado portátil vai gelar deles. Sabe o que era topo? Se não a gente tivesse um termômetro daquele de ver a temperatura, né? Aham. Depois vê agora e depois vê depois com ele ligado. Pode ser também. Tem um termômetro desse aí? Ah, tem. Só que na fronteira não. Ah, é na fazenda, é verdade. É verdade mesmo. Ah, o que é pra falar assim? Levanta a mão, você não fala bosta, mano. Desculpa, gente. Levanta a mão, levanta a mão. Fala bosta, não. Galera, é o seguinte, estamos deixando aqui gelar. Os meninos foram tudo sair, foram gravar alguma coisa lá fora. E eu e o Jamie tá aqui dentro. Eu já tô sentindo outra parada, tá ligado? Eu já tô sentindo mais fresco. Tá sentindo mais fresquinho? Não. Mas tá tão calor que o Jamie tem que tomar na frente. Ah, eu vou suar, mas tá sequinho, ó. Mano, então é o seguinte, vamos ver a reação da galera quando eles entrarem aqui dentro. E mano, só faz uns 10 minutinhos, tá ligado? Faz. Vamos, vou pegar a reação deles passando por essa porta, assim que eles terminar de gravar o que eles estão gravando lá, eles vão voltar pra cá. Quando eles voltarem pra cá, vamos ver se realmente tá diferente o ar daqui de dentro do que lá de fora. Então, uma rocha aqui dentro, né? Ficar lá fora pra quê? Passando calor. Né? Os caras, o Gui pegou até uma blusa. Vem, pode vir, pode vir. Vem, galera, vem. Mano, tá gostoso ou não tá? A deles ou não tá? Hermoso, né? Mano, olha o Tuto até suando. Fica aqui um pouquinho, vai ficar sequinho de novo. Tá frio, tá rio? Mano, uma hora aqui dentro, eu acho que a gente congela. 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 Mano, tá? Mano, tá um vento, galera, isso aqui, ó, tá deles, deles, deles. E ó, o que eu coloquei? Eu coloquei gelo, mano. Mano, eu coloquei gelo aqui dentro. Mano, daqui uma hora, vocês aí ver, mano, todo mundo congelando, vocês aí ver. pensou nas equipes, pensou nas equipes, pensou? Chama, papai. Ele tem ar-condicionado no quarto. Olha ali, olha no sofá. Olha no sofá, velho. Olha no sofá. No uso da gente. Gente, no hipoca. Ele tá ali, ó. Olha lá. Tá ali, tá ali, meu garoto. Mano, tá no iglu, que é que é pinguinha, galera. já tá frio, já tá frio pra cacete. Liga! Tira! Tá muito frio. Tira, tá frio, Viado, eu não tô congelando, do céu, não tá comentando. Vem outra coberta, que eu não tô comentando. Tá pior que o marinho roxo. O Du tá suando, de tanto frio. Viado, eu tô derretendo o gelo que criou na minha testa. É, galera, brincadeiras à parte, mano, coloquei um ar-condicionado portátil aqui na sala dos cameramãs. E, mano, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês gostaram, rapaziada? Coloquei um arzinho dela, pra gelar o ambiente aqui. Tava, mano, mó calor aqui em Londrina. Eu acho que na sua cidade também você tá assistindo esse vídeo. Se você não tiver no ar-condicionado, eu tenho certeza que você tá com calor. E, mano, eu fiz a boa, tá ligado? Eu fiz a boa pra a população brasileira aqui na casa. Chama o rapaziada, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o likezão, mano. É nóis, valeu, falou e fui. Fui.